Idades diferentes. Kathleen Santos, 18 anos. Meu nome é Clodoaldo, tenho 41 anos. E a mesma perspectiva. Eu escolhi para optar o mercado de trabalho, né? E a área secretariada está bem vasta, né? Então, eu escolhi para optar esse curso. O curso técnico me abre mais portas de trabalho, né? Tendo em vista que hoje eu trabalho de vigia na prefeitura e sabendo que a prefeitura tem técnicos em informática, né? E que trabalham na área de hardware. Então, para mim, seria interessante. Eu gosto dessa área de hardware. Conquistar um espaço no campo profissional. Se preparar para o primeiro emprego. Esse é o objetivo dos alunos que têm em comum a escolha por cursos técnicos. Um caminho mais curto para o mercado de trabalho. Atualmente, no Brasil, podemos ver um enorme crescimento na procura por cursos técnicos. O curto tempo de duração. Sair da escola já empregado. Essas são algumas das vantagens procuradas por quem escolhe esta opção. Uma das primeiras vantagens que a gente destaca nas pesquisas que a gente tem acompanhado é a duração do curso. O curso tem uma duração de um ano e meio, né? E proporciona para que ele possa ingressar com mais facilidade, com mais rapidez ao mercado de trabalho. E em Marília, a ETEC Antônio Devisati abre inscrições neste dia 27, para sete cursos técnicos. Neste vestibulinho de meio de ano, nós vamos oferecer sete cursos. Dentre eles, no período da tarde, nós temos os cursos de informática e secretariado. No período da noite, nós temos os técnicos em administração, contabilidade, segurança do trabalho, logística e serviços jurídicos. Quem pode se inscrever ao requisito, né? Como são cursos técnicos, o requisito é que ele esteja cursando a partir da segunda série do ensino médio, terceira ou ter concluído o ensino médio. Não há limite de idade. Os cursos têm a duração de 18 meses e o aluno recebe o diploma de formação técnica, o que pode aumentar as chances de ingresso no mercado de trabalho e até mesmo uma possível promoção pela capacitação oferecida. Eu, na realidade, já fiz um curso técnico aqui na ETEC. Fiz secretariado, gostei, me apaixonei e voltei para fazer o curso de auxiliar de enfermagem. Porque com o curso técnico, eu fui trabalhar em clínicas. Mas eu descobri que na clínica eu precisava de mais, além do curso de secretariado. E resolvi fazer enfermagem. Todo mundo deveria procurar, porque é bom, a gente se forma, se capacita. É uma forma de você entrar no mercado até mais rápido. Eu fiz administração. Entrei em 2008 e me formei em 2009. E hoje em dia eu estou me especializando. Prestei concurso para cá, passei e trabalho aqui já há dois anos. A inscrição é efetuada somente através do site, que é o www.vestigulinhoetec.com.br. O candidato atence o site, preenche os seus dados pessoais, é imprescindível ter um e-mail, que através desse e-mail ele vai receber a confirmação da inscrição dele, do pagamento da inscrição. Imprime o boleto e paga a taxa de R$ 25,00 até o dia 17 de maio em qualquer agência bancária. A ITEC fica na Avenida Castro Alves, número 62.